Toma posse nesta terça-feira em Brasília o novo Defensor Público-Geral Federal, Daniel de Macedo Alves Pereira. Ele foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro e tem mandato de dois anos à frente da Defensoria Pública da União, podendo ser reconduzido uma única vez. O Defensor havia sido indicado para o cargo em 8 de setembro de 2020, após ter seu nome escolhido pelo presidente em lista tríplice, elaborada por membros da carreira de Defensor Público Federal. Em 15 de dezembro do ano passado, Daniel de Macedo Alves Pereira passou por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, tendo sido aprovado para exercer o cargo. Em seguida, foi também aprovado pelo Plenário da Casa. Daniel Macedo atua há 14 anos como defensor na Unidade da Defensoria Pública da União, no Rio de Janeiro, destacadamente em ações na área de saúde. Ocupou também a função de Defensor Regional de Direitos Humanos no Rio de Janeiro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.